A gente está falando aqui dessa viagem do presidente Bolsonaro pelo Oriente Médio, passou ali por três países. Ele retornou hoje durante a madrugada, pegou o voo aqui para Brasília, de volta ao país. Enquanto isso, o ex-presidente Lula também está fazendo uma viagem, o ex-presidente Lula pela Europa. Os dois já com movimentações, agendas, é claro, principalmente o ex-presidente Lula já pensando em 2022, nas eleições e no que pode acontecer daqui para frente. O que eu pergunto para ti, Kennedy, é se a gente pode fazer um paralelo, uma correlação, uma relação entre essas duas viagens. Tem como comparar essas viagens internacionais de Lula e Bolsonaro? Ô Diego, o Bolsonaro falou que não dava para comparar, e eu concordo com ele, não dá para comparar mesmo, porque a viagem feita pelo Bolsonaro é desimportante, ela não gera para o Brasil nenhum benefício. A viagem feita pelo Lula ajuda a recuperar a imagem do Brasil no exterior. O Lula é um líder internacional respeitado. Ele foi tratado no exterior como um chefe de Estado, como um estadista. O ex-primeiro-ministro Sapateiro fez um discurso na Espanha muito importante em relação ao Lula, a preocupação que o Lula tem no combate com a desigualdade social. Ele foi recebido pelo provável futuro ministro, futuro chanceler, desculpe, primeiro-ministro da Alemanha, que vai substituir a Angela Merkel. Ontem foi recebido pelo Macron com todo o protocolo e o encontro que a gente viu, a repercussão toda que teve. Então não dá para comparar mesmo. Essa viagem mostra que apesar de ter ficado preso 580 dias e ter enfrentado tudo o que ele enfrentou na Lava Jato, o Lula manteve o prestígio internacional dele e o respeito. E é uma sinalização boa, porque ele certamente será candidato à presidência da República, ele lidera, ele pode ser eleito. Qualquer político brasileiro que tenha aspirações de voltar à presidência, é importante que ele faça essas viagens internacionais. O Tancredo Neves fez, pouco antes de ser eleito, logo depois de ser eleito, em 1985, o Fernando Henrique fez. É natural. O Lula, quando foi eleito, foi lá se encontrar com o Bush antes de assumir. E nós temos um presidente que está no cargo, ninguém quer encontrar com ele. Então não dá para comparar mesmo, não, porque a viagem do Lula engrandece o Brasil, faz bem para o Brasil, mostra que o Brasil não é o Bolsonaro. E tem uma compreensão dessa no exterior, sabe, Diego? Eu morei o ano passado nos Estados Unidos, cobri a eleição americana lá. As pessoas fazem uma distinção entre o que é o Brasil, um país complexo, com seus problemas reais, e o que é o Brasil governado pelo Bolsonaro e o que é o Bolsonaro. As pessoas sabem que o Brasil não é o Bolsonaro e que ele está no poder, não vai permanecer no poder para sempre, que vai passar. Então é importante, porque a viagem do Lula mostra que o Brasil é muito maior do que esse presidente minúsculo, em todos os sentidos que nós temos, que é o presidente Jair Bolsonaro.